Todo mundo está assustado dele. Tá todo mundo falando de mim aqui na escola, não é? Todos falando que eu sou assustador ou perigoso e tudo mais. Vocês aí, vocês dois. O que vocês estão falando de mim? Ficou sabendo, seu pai. Um aluno do segundo ano maluco foi transferido pra cá. Sim, eu soube. Todos do segundo ano estão falando sobre ele. Aparentemente ele é tão problemático que nenhuma escola queria ele. Por que é que ele teve que vir pra cá? Ah, eu espero que ele não tenha de fazer nada de engraçado com a equipe de vôleibol. Tá tudo bem. O senhor Camuchilho está do nosso lado. O aluno transferido não vai fazer nada conosco. É como se eu fosse querer fazer nada com vocês dois perdedores. Pelo amor de Deus, figurantes, né? Ó. Tem que ir pra secretaria e se eu não me engano ela fica bem aqui. É, bem aqui. Que parece ser o Faculti Office ou a Secretaria. Tanto faz, vamos entrar. Olá, aqui é o Akami. Ah, inocente. Estar mais de meia de tarde no seu primeiro dia? Você pode me explicar para você? Como você pode ser perdida tão 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 longa? É quase à noite de dezembro. Bem, provavelmente é verdade que você não está acostumado com a área ainda. Mas você ainda está muito tarde. Will you pull yourself together? You were given fair warning yesterday. More importantly, I heard that you were caught along with that Tsukamoto-kun. Don't get involved with him, okay? He's nothing but trouble. He wasn't like that when he was devoting his time to track and field, though. Anyway, break's almost over. Classes will end after fifth period today because of the subway accident. I'll have you introduce yourself when class resumes. Follow me. By the way, when you introduce yourself, be serious about it even if you're lying to the class, okay? Do not say anything unnecessary. You think that's him? Huh? The one in the rumors? Being super late on his first day? He really is insane. He looks normal, though. But he might slug us if we look him in the eye. Settle down. Well, I'd like to introduce a transfer student. Today we had him attend from the afternoon on since he wasn't feeling well. All right. Please say something to the class. He seems quiet. But I bet when he loses it... I mean, he was arrested for assault, right? So... So... Your seat will be... Hmm. Over there. The one that's open. Sorry, but can the people nearby please share your textbooks with him for today? This sucks. Hmm. Lies. Did you catch that? Do those two know each other? Ooh. Does that mean he hit on her before transferring here? That means she's cheating on him with Mr. Kamoshida. Then again, this is Takamaki-san we're talking about. For real. That side of the room is totally awful. Oh, right. The volleyball rallies in two days. Everyone's just changed classes, so make sure you use that time to get to know each other. Well then, let's get class started. Who's on duty today? Everyone, please rise. What's wrong? Are you sure you're okay? Also, it seems like people are already talking about you, but I'm not the one who told them. I can't even catch a break. Why do I have to deal with this? You should head straight home without stopping by anywhere. Sakura-san sounded pretty angry. Oh, and about Sakamoto-kun, don't get involved. Speak of the devil. What do you want? I heard the police caught you cutting classes today. It was nothing. And you haven't dyed your hair back to black, either. Sorry about that. I'll be waiting on the roof top. See? That's why I don't want you getting involved. Understood? Why did you allow a student like him to transfer here? He's already started associating with Sakamoto. A student with a criminal record and the culprit of an assault case. At this rate, it'd be pointless how much I contribute to the school. Now, don't be like that. This school counts on you, Kamoshido-kun. You are our star. Still, a steady build-up is necessary behind such brilliance as well. Your troubles never seem to end, do they, Principal Kobayakawa? All right, I understand. I'll continue to do my best to answer your expectations of me. Okay, Kamoshido-kun definitivamente não é um santo. Sakamoto parece estar querendo falar comigo no terraço. Deveria ir até lá. Tá bom, mas antes eu acho que eu posso explorar um pouquinho a escola. Oh, que legal, dá pra ver as pessoas lá dentro da sala. Enfim. Você era o garoto que estava machucado da minha turma? Você era o representante hoje. Hã? Ah, tem alguma coisa que você quer comigo? Ah, eu queria saber como você tá, mas... Essas são as únicas opções, então... Onde fica o terraço? Mas ninguém é permitido ir para o terraço? Ah, eu digo, ah... Apenas sub as escadas, você vai chegar lá. Obrigado, é... Ainda bem que você disse pra eu subir as escadas e não descer pra eu chegar no terraço. Foi muito útil essa informação. Bom, provavelmente não deve ter nada aqui. Eu espero, eu não sei. Só queria poder explorar um pouquinho mais a escola agora. Não tem nada aqui. Tá legal. Eu tenho que ir pro terraço de qualquer jeito. Vamos lá, então. Ah... Ele disse subir as escadas. Mais uma vez. Seria estranho se o terraço estivesse no andar de baixo. Ok, terceiro andar é aqui que os... Alunos do terceiro ano ficam. Os nossos sem-pais. Ó. Deve ser aqui a escada... Será que eu... Será que eu deveria falar com essa garota? Não, deixa pra lá. Deixa pra uma outra hora. Ó. Aqui é o terraço, não é? Aqui tem um anúncio dizendo que está fora dos meus limites, mas parece que a porta está estrancada. Nossa, ela está estrancada. Quem sou eu, não é? Não é? Você sabe, como nós quase nos mortos em um castelo. Não foi um sonho, certo? Você lembra também, certo? Bem, porque nós dois lembramos, não significa muito. Eu quero dizer, mesmo se fosse um sonho, você me salvou de Kamoshira. Então, sim, obrigado. Mas, cara, aquele Kamoshira que nós vimos lá. Você provavelmente não sabe sobre isso, mas há algumas rumores sobre ele. Você sabe, o cara que você conhece nas escolas escolas, o cara derrubado. O cara que estava todo mundo cheio de si no castelo. Não ninguém diz nada contra ele, porque ele é um medalista que levou o time de futebol para a nationais. O jeito que Kamoshira era o reino do castelo, ficou louco real por isso. Eu me pergunto se nós podemos voltar para o castelo novamente. Ah, esqueci. Deve ter sido um sonho. Deve ter sido. Desculpe que você desculpe aqui assim, é tudo que eu tinha que dizer. Você sabe, nós podemos ser bem parecidos. Eu acho que nós vamos se juntar bem, como troublemakers. Eu sou Ryuji Sakamoto. Eu venho falar se eu vejo você ao longo. Não me ignore, ok? Até a próxima. Ok, parece que fizemos o nosso primeiro amigo de verdade aqui na cidade. Ou provavelmente algum encrequeiro que vai nos botar em alguma fria, mas... De qualquer forma, vamos para casa. Deveria ir para casa por hoje. Ei, eu tenho uma chamada da escola. Eu ouço que você desculpeu o meio do dia no seu primeiro dia de escola. Sim, sim, isso é o que todos dizem quando eles estão desculpados. Olha, apenas se comportam. Um passo mal e sua vida está terminada. Você sabe o que significa probação, certo? Bom. Ei, o que está acontecendo? Sim, eu acabei de fechar a casa. Eu vou para uma hora de me dar uma hora, como prometido. O que você está se sentindo por? Para ir para a casa e ir para a casa já. Não, é um cara. Eu só me encontrei um part-timer. Não esqueça de clicar a porta e clicar todas as luzes, ok? Sim, eu estou deixando agora. Eu te disse, ele é um part-timer. Eu não lembro de ter escrito que eu era um part-timer, eu sou, eu juro. Mas, tudo bem, eu acho que eu não tenho que pedir muito. Nenhum salário eu precisaria pedir, eu já tenho um abrigo aqui, então. O que mais eu posso querer? Eu me sinto exausto. Talvez por causa de todas as coisas estranhas que aconteceram comigo hoje. Ah, eu tenho certeza que foi por causa disso, e não porque você teve aulas. Enfantismo Federal. Mocê ésim pela hauria. Nosso goleiro desejava falar com você. É por sua própria desigualdade que você各ias comentárias ao coração. Primeiro, nos deixa ir celebrar a nossa reunião. Oh, você se despertou com suas poderes, e especial ones at that. Sua reabilita pode finalmente começar. Não precisa entender tudo para o tempo. Você será treinando o poder de persona, que você se despertou. Personas são, em outras palavras, a mask, um armário do coração quando se confronta as questões mundiais. Tenho esperanças altas para você. Você não tem escolha, mas a fortaleza sua força. Não é porque estamos forçando você, mas porque é seu sucesso. Neglectá-lo e você vai morrer. Por fim, você chegou a apreciar o Navigator Metaverse? Usando o Navigator, vai permitir que você venha e ir entre a realidade e os palaces. Eu lhe mostrei para você como uma forma de treinar você como um inimigo. O Navigator Metaverse é um dono de nosso mestre. Você melhor se cuidar de usar ele, inimigo. Deveja-se para sua treinagem, para que você possa se tornar um inimigo bom. É um inimigo bom. É um inimigo bom. É um inimigo bom. Deveja usar o Navigator Metaverse. Se tiver outros que você parecerão beneficiosos para você, eu também vou dar pra eles. Isso é tudo para que você cresça como um inimigo mais excelente. É hora. Vá para trás e aproveite o que você pode ter. Eu não tive outro sonho estranho, destino e despertar, mais importante, é melhor me apressar para ir para a escola. Eu não tive nada de vergonha, mas eu não tive nada de vergonha, mas eu não tive nada de vergonha. Ah, bem, entre a economia ficando uma droga e as pessoas deprimidas nos noticiários sempre, isso não é muito surpresa para mim. Ah, talvez o país não esteja nas melhores condições. Tchau. 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 Este dicionário define o ano como um período de 365 decepções. O livro tem um título tão sarcástico quanto o próprio conteúdo dele. Seu nome é O Dicionário do Diabo, por Ambrose Bierce. Hein, garoto novo? Diga qual é a definição no Dicionário do Diabo para o fator principal no progresso da raça humana. Droga, você não disse isso! Não é? Ou ele falou e eu não... Eu não sei, experiência talvez? Hum, eu não esperava nada de você. Ah! O correto seria malefactors, ou vilões. Lembre-se disso. Claro, vilões podem afetar o curso da história, mas... Lembre-se que isso é só uma definição de um dicionário sátirico. Nada mais, ou sarcástico, ou essas palavras aí. Aqui no mundo real, vilões não levam a humanidade para frente. Tudo que eles fazem é espalhar o caos. Eu acho que ele não estuda nem um pouco. Bom, é melhor ficarmos longe dele. Droga, o professor está olhando. Eu sei que vocês têm ouvido um monte de boatos sobre uns encrequeiros aí entre nós. Nós não temos espaço para nenhum criminoso aqui. Não na escola e nem na sociedade, estou claro? Claro que sim! Não é como se seu aluno tivesse uma ficha criminal, teacher. Não é como se seu aluno tivesse uma ficha criminal. E aí, Takamaki. As coisas foram muito perigidas com todos esses acidentes. Desculpe, eu tenho uma fotografia hoje. É para o problema de luta especial, então eu não posso acertá-las. E aí, ser uma modelo é ótimo e dandy, mas não trabalha com a sua própria própria própria. Você mencionou que não se sentia bem, certo? Alguma coisa sobre apendicitis? Sim, eu continuo planejando ir ao hospital, mas eu fiquei muito ocupada. Desculpe de te preocupar. Você deve estar soledinho, também. Eu me sinto muito ruim por manter o seu melhor amigo de praticar tão frequentemente. Oh, e cuidado com aquele estudante de transferência. Ele tem um record criminoso, depois de tudo. Se algo fosse acontecer com você. Obrigada. Por favor, me desculpe. Yo. Eu quero falar sobre esse castelo de ontem. Eu tentava dizer que era só um sonho, mas... Eu não consegui fazer isso. Eu não consigo actuar como nada aconteceu. E tudo está relacionado com aquele diabo Kamoshita, depois de tudo. Eu quero saber o que está acontecendo com esse lugar, não importa o que. E, sabe, você é a única pessoa que eu posso confiar para isso, então... Você está em? Você realmente acha que é? Não tem jeito que nós estivéssemos o mesmo mesmo castelo de f***. Você deve estar wondering o que o negócio era, também. Eu acho que nós devemos tentar retratar nossos passos de ontem. No entanto, você está indo para a estaciona, certo? Vamos juntos. Deixa eu ver se você percebe algum outro edificio estranho no caminho. Se um grande castelo como esse realmente existe, eu tenho certeza que nós vamos encontrar em não tempo. Quando eles construíram algo assim, então? Nós caminhamos assim, certo? Quando você colocou assim, eu não tenho certeza de novo. Ok, aqui. Deixe-me saber se você percebe alguma coisa. Ah, vamos lá. O que é a escola? Não havia nada fora de lugar, certo? Eu não vi um castelo, certo? Deve ter feito um passo errado em algum lugar. Vamos tentar de novo. Não se preocupe, eu não vou mexer nessa hora. Vamos! For real? É menor do que a gente acha? O que você acha? Não tenho certeza de novo. Quando eu cheguei o meu telefone, eu não vi algo assim por aqui. Huh? Fone... Ei, isso me lembra. Você não tinha uma coisa de navegador na época? Eu não sei se foi ou não, mas eu ouvi coisas que parecia de uma coisa que veio do seu telefone. Você sabe, não disse coisas como... Retornado para o mundo real ou algo assim? Deixa eu ver o seu telefone por um pouco. O que é essa coisa de navegador na época? Espera, o que? O que uma aplicação estranha... Oh, espera! Isso é isso! Eu sabia! Isso é uma aplicação de navegador! Tem até a sua história de pesquisa! Ah, cara! Eu sou um genio! Vamos usar isso! Por que? O que estamos fazendo é começar uma aplicação. Tamos. 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 Ei, o que você... Huh? O que diabos?